E aí galera, beleza? Vamos subir a Serra do Azeite? Rodovia Regis 24, BR-116, Caxati, posicionei o aparelho aí, vamos começar a subir a Serra do Azeite aí Cuidado com essas curvas, provavelmente parece que já tem até um acidente ali, mas não, queimou, tem uma queimadinha ali Queimando aí, o que eu falo aí pra vocês tá, as queimadas né, das estradas Eu vou falar pouco nesse vídeo, porque eu quero colocar uma legenda nele Pra tentar divulgar em outros países E também, pras pessoas que são deficientes né, auditivos, poderem ler a legenda Então eu não vou estender muito a conversa, pra a legenda não ficar muito grande Só vou dar a minha posição Quero agradecer também, as pessoas deficientes, auditivas, que conseguem ler a legenda Essa serra É localizada no município de Caxati, no estado de São Paulo O nome da rodovia de Regis Pittencourt BR-116, sentido sul do país Agradeço a todos os meus amigos virtuais Que assistem os meus amigos que assistem os vídeos em outros países O Japão, Portugal, Estados Unidos Espanha Reino Unido Reino Unido E muitos outros Pelo fato da minha dicção vocal Não ser muito clara e perfeita E a distância que estou da câmera A legenda A legenda Poderá sair Um pouco diferente O vídeo que vocês estão vendo Para quem nunca conheceu É do meu canal No Youtube Diário de Bordo e um Caminhoneiro Onde eu relato todo o dia a dia Nas estradas do Brasil Fazendo vários vídeos Diversificado De humor A instrucional A instrucional Keira Digital Pelo Cora Cora Parada Diversificado Pelo Estou pesado com 30 toneladas Não estou no manual Estou no automático Mas Às vezes eu Baixo a caixa A marcha um pouco antes Do tempo Para ele não cair muito o giro E às vezes eu ergo também Estou trabalhando no AP Que é o Power Tem um pouco mais de força Torque Por exemplo aqui Estou Em 1400 giros Estou trabalhando dentro da faixa verde Na faixa mais econômica E não estou forçando demais o veículo Sempre falo para vocês galera Que Procurem Não forçar muito O caminhão Encerra Já fiz vários vídeos Falando sobre isso Às vezes O pessoal força demais Uma subida Por isso Que você vê Às vezes Muitos caminhões Quebrado Em serra Devido a A pressão extrema Que é dada a um veículo Não aguenta Corvinha tombadeira Essa aí Diminui a velocidade Essa aqui Tomba Muito Caminhão Tenho Que falar Pausado Para legenda ler Mas acho que não vou por legenda Não Dá muito trabalho Eles já formulam Uma certa legenda Mas sai tudo trocado Por causa da dicção Da voz da gente Mas não é bom É o Parque Estadual Da Barra do Rio Turco Cachoeira da Capeli Que tem uma cachoeira Ali para dentro Eu não conheço Mas tem gente Que já foi lá Diz que é muito bonito Antigamente Aqui tinha umas barraquinhas Cheias de barraquinhas Estão lá em cima A gente parava Aqui de madrugada Para tomar café Quando eu puxava Cargo horário Puxava Motor lá Da GM De São José dos Campos Para gravar Está aí Pela parte de foto Cargo horário E passava Em vez de 3 horas da manhã 4 horas da manhã 12 e meia A gente parava Nessas barraquinhas Tomar café Comer alguma coisa Indicar com as meninas Ou de casa Ou de fora O rapaz Que é liguei Estão indo para casa Se Deus quiser Daqui a pouquinho Estão indo em casa Para, 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 para Para o caminhão Como é que está o visual Eu estava falando sério Ah, que que é isso Gente, pelo amor de Deus Tamanha ignorância Eu estava brincando Tem gente que estava falando Que eu estava nervoso Com o jogo Que é isso Que eu estava Estressado com o jogo Mas como tem gente Que não tem um pico De senso de humor Já estava conversando Fiz um vídeo De abrir cadeira Falando Dando bronca Na galera Que joga Euro Truck E já teve gente De levar a sério Achei que eu estava Falando sério Ah, pelo amor de Deus Qualquer Qualquer criança Até minha sobrinha Lá de 2 anos Sabe que Que aquilo ali É uma brincadeira Uma piada Joga o jogo Joga o jeito que quiser Só uma conversa informal Ainda falei no vídeo Que é só uma brincadeira Mas de jeito Já ficou bravo Comigo Achei que eu estava Falando sério Outros Nem assistiram o vídeo E já Estavam dando um dislike Ah, pelo amor de Deus Dá licença Pô, abrindo aqui Para vocês escutarem Um pouco o barulho Sente só Olha o que eu falei Para vocês Olha Dá muita pressão No caminhão Quebra na serra Achei quebra na serra Não tem nada Sente só Achei quebra na serra Achei quebra na serra Mas de jeito Quebra na serra E Achei quebra na serra E Achei quebra na serra Coisa de Cachoeira, grupo GACP. Vai ter mais um quebrado ali. Olha, olha. Aqui é o que eu falo, força demais o caminhão. É na subida que você vê o que que é o caminhão. Caminhão pra quebrar igual aquele internacional na subida, eu nunca vi, rapaz. Aqui é o pessoal da blusinha lá, vive quebrando na serra do cafezal lá, hein. É só força demais. É só força demais. Vamos por 30 toneladas aqui, tão pesadinha. Subindo a serra do azeite aqui. Proibido caçar, proibido pescar, proibido tudo. É um barco, não pode fazer nada disso. Proibido caçar, não pode fazer nada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NE 돼요 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... Linha alta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL O SCANNER Quase do fimzinho da serra aí galera Quem acompanhou a subida aí Dá um joguinho no vídeo, compartilha Eu gosto quando compartilha o vídeo Se inscreve aí no canal É curva né, 90% pode ser esse negócio Automóvel O cara entra embalado demais Estão vendo lá? Só vem devagarinho ver pra vocês verem Apotou Dois em Um pega ali na estrada Esquincheiro vai retar em cima Não perde um Rapaz O cara deve ter entrado uns 200 Naquela curva ali E fez desopor É curva é curva né Tem que tomar cuidado Galera muito obrigado Eu não me canso de agradecer Quero ser os novos inscritos Talvez eu apure esse vídeo amanhã Ou domingo Então bom sábado Bom domingo Pra vocês vão fazer uma semana Vou sair segunda-feira cedo pra Pra Tubarão Vou dar uma parada lá no posto Bonesse Tomar café lá segunda-feira de manhã Ali com umas sete e meia Ou oito horas Eu devo estar lá no posto Bonesse João Emílio Galera Dizendo aí Ah vai ter que ir cedo Tá passando cedo Acabou a serra do azeite galera Obrigado Fechamos o vídeo aí Agora é só uma desligue aqui Já estamos cá chegando em casa Até esqueci lá que eu ia por lhe Vendo no vídeo Faz muito trabalho Deixa assim mesmo Agora já estamos pra Barra do Turvo Tiraram aqueles radars que colocaram ali embaixo Ele aqui em cima e colocaram aqui embaixo Beleza galera